Mas você narrou, talvez, o jogo mais importante da história do Corinthians em questão de resultado esportivo, que é o Mundial. A gente pode ter tido jogos importantes em outras vertentes. Tem o Mundial anterior, mas aquele Mundial anterior do Maracanã. É, o de 2000. Esse é o Mandrake, né? Bom, a gente tem, tem um outro time aí que não tem. Esse é importante sempre. Palmeiras tem Mundial, Galvão? Como é que é? Palmeiras tem Mundial. Tem um patrocinador aqui? É sempre bom perguntar. Todos os outros, todos os títulos mundiais de clube brasileiro eu narrei. Sempre eu. Eu fiz o Flamengo em 81, fiz o Grêmio em 83, fiz o Palmeiras, eu fiz o Pão Rô. O Palmeiras. Aí, Mundial. Eu fiz o São Paulo. Fiz o São Paulo.